Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Semana de mobilização contra o tráfico de pessoas acontece em todo o Brasil. Diminui casos de dengue no estado do Pará. Encontro discutirá proteção dos recursos da orla de Belém e regularização de áreas litorânea. Água, sorvete e fruta ajudam a aliviar o calor. E Metro Pará apresenta projeto do selo amazônico. E no quadro direitos vamos falar sobre o seguro DPVAT. O Nazaré Notícias já está no ar. O Brasil vive uma semana diferente. Está acontecendo em todo o território nacional a Semana de Mobilização contra o Tráfico de Pessoas. Uma realidade que afeta famílias no mundo inteiro. É o que você acompanha na primeira reportagem do Nazaré Notícias de hoje. Em 30 de julho o mundo celebra o dia de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Um crime definido pela Organização das Nações Unidas como sendo o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos e benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outras para fins de exploração. O conceito é amplo porque deve abarcar um crime cruel que atenta contra a dignidade humana e a vida. Pensando nessa realidade, a ONU lançou a campanha Coração Azul, que foi adotada pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil. O órgão definiu essa última semana de julho como sendo a Semana Nacional de Mobilização contra o Tráfico de Pessoas. Essa é uma semana criada pela campanha Coração Azul, que é uma campanha que foi pensada e articulada pela própria ONU, quando ela traz para o mundo todo essa preocupação, que é a questão do tráfico humano, com todas as outras formas de escravidão e com foco muito grande para a questão mesmo do tráfico de pessoas. A Comissão de Justiça e Paz da CNBB Regional Norte 2 representa a sociedade civil em um comitê de enfrentamento a este crime. O comitê estadual abarca diversas instituições que lutam contra o tráfico de pessoas. Hoje nós não temos no Estado do Pará um quadro efetivo das instituições que são responsáveis pela repressão a esse tipo de crime. Então aí a gente fica com uma lacuna aqui no Estado, o que acaba prejudicando seriamente todo o esforço que nós fazemos na ponta para que a gente possa chegar a um resultado final. São muitas as situações que deixam as pessoas suscetíveis a essa prática criminosa. São homens, mulheres e crianças, famílias inteiras, em situação de extrema pobreza, vulneráveis ao tráfico de pessoas. Não há dúvida nenhuma de que hoje um dos grandes problemas que nós temos é justamente a pobreza. A pobreza, a falta de oportunidades para essas pessoas. Nós temos aí, por exemplo, um problema sério com a falta de profissionalização, de educação, de oportunidade de emprego. E que acaba dando para essas pessoas que estão vulneráveis e vivendo em situação de muita miséria, acabam aceitando as propostas enganosas que surgem. E é justamente nessas áreas vulneráveis que a rede criminosa atua. O tráfico humano não é uma realidade alheia à sociedade. É a transgressão de direitos humanos que afeta toda a comunidade. E por isso, torna-se essencial que as pessoas se unam e lutem pela erradicação desse crime. A campanha começou dia 28, ela termina dia 1º de agosto. E aqui nós vamos fazer de forma muito simples, mas de forma muito consciente também, que é rezar por essas famílias. É rezar pelas pessoas que foram traficadas. É rezar para que esse tipo de crime não venha a acontecer. Uma vez que falar de tráfico humano, nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de negociação da vida, nós estamos falando da mercantilização da existência das pessoas, nós estamos falando da banalidade que hoje esse crime faz com que as pessoas, inclusive, percam o que elas têm de mais profundo, que é a sua dignidade. E nós não podemos permitir de maneira nenhuma que as pessoas sejam vistas como mercadoria barata, na mão desses aliciadores que lucram a custa da miséria humana. Nós não podemos permitir uma vez que a vida, ela é dom de Deus, ela nos foi dada para grandes coisas e nós precisamos cuidar da nossa e cuidar também das outras pessoas. E agora nós vamos falar do preço do pescado. Nos últimos 20 anos, os pescados comercializados no Pará tiveram reajuste em torno de 800%. A inflação calculada para o mesmo período girou em cerca de 375. De julho de 1994 a junho de 2014, o maior aumento foi verificado no preço do bagre. Em seguida, vem a pratiqueira e a gurijuba. E dos peixes considerados mais caros, o filhote teve o maior reajuste, seguido da dourada e da pescada amarela. A concessionária de energia elétrica paraense quer aumentar em 37% a tarifa de energia no Estado. O pedido da concessionária já está sendo analisado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O gasto com energia elétrica pode ficar maior. A concessionária paraense entrou esse mês com uma solicitação de reajuste de tarifa na Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL só deve julgar o pedido em agosto, mas se aceitar, os consumidores passam a pagar mais caro já em setembro. O aumento pedido pela concessionária de energia é de 37%. Caso o reajuste seja aprovado, quem paga R$ 200 na conta de luz vai ter que desembolsar R$ 70 a mais. E agora nós vamos falar de saúde. A Secretaria de Saúde do Pará já comemora a redução dos casos de dengue no Estado. Foram 2.050 até a metade de julho. No mesmo período de 2013, foram 7.807. Nenhuma morte causada pela doença foi registrada em 2014, mas mesmo neste período de verão, os cuidados devem ser mantidos. Depois de um intenso período chuvoso, os casos de dengue reduziram no Pará, de acordo com um relatório da Secretaria de Estado de Saúde Pública, divulgado na última quarta-feira. Os casos confirmados de dengue, levantados até o dia 14 de julho, somam 2.050, sendo 2.042 de dengue clássica, 5 de dengue com complicações e 3 de febre hemorrágica da dengue. No mesmo período do ano passado, o número de casos confirmados foi de 7.807 e o de mortes causadas pela doença chegou a 4. Os seis municípios com o maior número de casos confirmados são Parauapebas, com 442, Senador José Porfírio, 223, Pacajá, com 168, Oristiminá, com 152, São Félix do Xingu, com 150, e Belém, com 137 casos. Em 2014, não houve registro de óbitos por dengue no Estado. Entre os anos de 2007 e 2014, o de 2011 registrou o maior número de ocorrências confirmadas no período entre janeiro e junho, 15.537 casos. Ainda que o Pará esteja em clima de verão, as chuvas continuam caindo em menor quantidade, mas o risco de contrair a doença ainda permanece. Por isso, a população deve ficar alerta a alguns cuidados. Existe uma maior quantidade de mosquitos, é lógico, durante a época das chuvas. Porém, se a gente tiver criadouro, vasilhas, contângeles, qualquer local que tenha muita água parada, ou água parada, preferencialmente água limpa, que o Aedes pode se reproduzir em água meio suja também, mas ele tem preferência ainda por água um pouco mais limpa. Todo utensílio que possa ter água parada, por menor que seja, tem que ser eliminado. Se é uma vasilha de água que eu tenho que ter, porque tem pouca água no meu bairro, eu, pelo menos, cubra essa vasilha com um pano, porque eu vou impedir que o mosquito fêmea vá ali e botar os ovos, e fazer a reprodução dele ali. Aqui em Altamira, os bairros Colina, Bela Vista e o Irapuru, se destacam em número de focos do mosquito da dengue. Apesar da Secretaria de Saúde comemorar a redução dos casos, o trabalho ainda continua, já que o mosquito da dengue não pode ser completamente exterminado. O nosso trabalho no programa de controle da dengue é achar criadouro e eliminar a criadouro. É o principal, porque não tendo o vasilhame, o utensílio que tem a possibilidade de ter algum pouquinho de água parada, o que acontece? Você eliminando isso, ele não acha a água para se reproduzir, diminui a quantidade de aedes, e aí diminui a quantidade de pessoas adoecendo. A dengue, que é transmitida através da picada do mosquito fêmea, tem os sintomas parecidos com os da gripe. Por isso, é importante ficar atento e não tentar automedicação. Se sentir dor no corpo, nos olhos, febre e dor de cabeça, não espere, procura uma unidade de saúde. E agora nós vamos falar sobre a Operação Verão. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Férias Escolares 2014. Os números correspondem do período entre 4 a 28 de julho. Segundo números da Polícia Rodoviária Federal, nas férias de 2014, o número de mortes nas estradas aumentou cerca de 33%. Os números foram comparados com as férias escolares do ano passado. Segundo o balanço divulgado ontem, em 25 dias do mês de férias, foram registrados 234 acidentes de trânsitos e ocorrências de 20 mortes nas estradas federais do Estado. O balanço mostra ainda que foram fiscalizados 21.063 veículos. 93 carteiras de habilitação foram recolhidas. Retenção de 160 veículos para regularização de licenciamento e equipamentos obrigatórios e 26 pessoas foram apreendidas por dirigirem sob o efeito de álcool. Já começaram as inscrições para o concurso que vai escolher a marca da primeira Feira de Ciências da cidade de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, promovida pelo Campus Marajoara da Universidade do Estado do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. A Feira de Ciências no município de Salvaterra deve acontecer no segundo semestre de 2015, mas as pessoas já podem escrever a marca que deverá ser apresentada nesta feira. Basta que, para isso, acessem o site da UEPA, que é www.uepa.br. No site, é possível conferir o edital com todas as informações necessárias para fazer a inscrição, que deve ser feita até o dia 31 de agosto. Um dos objetivos da feira é promover o interesse científico em alunos do ensino fundamental, ensino médio e também técnico. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre esse calpelamento. Uma menina de 11 anos morreu nesta terça-feira após sofrer um acidente com motor de uma embarcação no município de Buaná, na ilha do Marajó, no nordeste do Pará. Segundo o depoimento dos familiares, o acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. A menina teria tirado a proteção do eixo do motor do barco para pegar um objeto que caiu dentro da embarcação. Ela sofreu lesões na cabeça e no pescoço e chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Associação das Vítimas de Escalpelamento, outros quatro acidentes desse tipo já foram registrados em 2014 no Pará. Mas esta é a primeira morte registrada. Todas as quartas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para falar sobre direitos do cidadão. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje será o seguro DPVAT. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso assunto de hoje é o seguro DPVAT, que é um instrumento de garantia de direitos que, muitas vezes, o pedestre, aquele que sofre acidente de trânsito, não conhece, não é, doutor Paulo? Explique um pouquinho. O seguro DPVAT é um seguro criado pela legislação brasileira, que ele é específico para quem teve acidente de trânsito e específico para cobrir as lesões produzidas em pessoas. O seguro DPVAT não vai cobrir danos patrimoniais. Ele só vai cobrir danos de morte, de invalidez ou de acidente. Que aí, no caso, ele vai pagar, no caso de lesões mais leves, ele vai pagar o tratamento e aí a pessoa se recupera sem ter nenhum prejuízo, porque o tratamento foi pago pelo seguro DPVAT. Assim, o seguro DPVAT, no caso de invalidez, ele, além do tratamento, ele tem um prêmio para invalidez, para compensar a perda da capacidade, por exemplo, de trabalho, da capacidade laborativa da pessoa. No seguro por morte, ele tem um prêmio também para compensar a família da perda daquele ente. Por exemplo, pode ser um pai de família que mantém nessa família. Então, essa família estará desprovida de fundos para poder existir. E ele pode também compensar os acidentes mais leves. Eu tive um acidente, quebrei o braço, precisei usar uma muleta, tive que alugar a muleta. O seguro DPVAT cobre tudo isso aí, sendo que ele normalmente é pago para o próprio acidentado, a não ser no caso de morte, onde o acidentado não pode mais receber, a família recebe. E que condições exigem o pagamento desse seguro? Bom, para receber o seguro, primeiro, não precisa ter intermediário nenhum. O consumidor, ele pode, o acidentado, ele pode pessoalmente, ou a família, pode pessoalmente solicitar esse seguro. Tem que comprovar que houve um acidente através de um BO, do boletim de ocorrência. O acidente, ele é a causa de tudo. Se não estiver comprovado o acidente, não tem como se provar o pagamento do seguro, ou como se gerar o pagamento do seguro. Então, ele tem que provar através do boletim de ocorrência a existência do acidente, onde vai estar identificada nesse boletim de ocorrência as placas dos veículos envolvidos no acidente. precisa de cópias de alguns documentos, cópia do documento do veículo que acidentou, vamos dizer um atropelamento, um boletim de ocorrência, cópia do documento do veículo atropelador, cópia da pessoa atropelada, para provar que ele foi atingido pelo veículo, cópia do documento de atendimento dele no hospital, onde ele certamente teve que ser engessado, radiografias e coisas assim. E a partir daí, o interessado pode solicitar, pode dar entrada ou numa seguradora, ou a agência dos correios também recebe. Mas é muito importante em cada município fazer uma breve pesquisa no site do seguro DPVAT, que aí ele tem o endereço correto para cada município, as alternativas de endereço, para que o próprio interessado, que vai receber o seguro, seja o acidentado ou a família, darem pessoalmente entrada no seu seguro. O que determina a quantia do seguro, doutor Paulo? O prêmio do seguro, ele é um prêmio fixo, tanto faz, vamos dizer, a morte, tanto faz essa morte ocorrer aqui no interior do Pará, como ocorrer no Rio Grande do Sul, como ocorrer no Distrito Federal, o prêmio é o mesmo para o Brasil inteiro, porque este seguro é o único para o Brasil inteiro. Hoje o valor da indenização pela morte, é o único valor que eu disponho no momento, é R$ 13.500. Não é interessante demandar esse seguro através de um profissional qualquer, porque qualquer profissional que milite na solicitação simples desse seguro, ele vai ser ressarcido por esse dinheiro do prêmio. Então, vamos dizer que eu perdi um ente querido, porque foi atropelado, e contratei alguém para solicitar o meu seguro DPVAT, que não precisa contratar. Esta pessoa vai ser remunerada, os meus R$ 13.500 do prêmio. Então, eu vou ficar com o prêmio menor, sem a mínima necessidade, visto que as orientações são absolutamente claras, e é tudo muito simples para receber o seguro DPVAT. Está certo. Muito obrigada, doutor Paulo. A gente continua conversando no próximo bloco, você aí de casa. O telefone para sugerir os nossos temas aqui das entrevistas é o 4006-9211. Marcos. Educação. Os estudantes aprovados na primeira chamada do SISUTEC têm de hoje até sexta-feira para fazer a matrícula e garantir a vaga em cursos técnicos oferecidos pelo sistema. A matrícula deve ser feita na própria instituição, onde os aprovados farão o curso. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 5 de agosto. O início das aulas ocorre entre os dias 18 de agosto e 15 de setembro. A edição deste semestre oferece cerca de 248 mil vagas em instituições privadas, 10.500 em escolas públicas e 31 mil no sistema SENAI e SENAC. Todos os cursos são gratuitos. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual e outras instituições realizam em agosto um encontro para discutir a proteção dos recursos da Orla de Belém e a regularização das áreas litorâneas. As construções irregulares e a modificação da vegetação podem causar problemas futuros que devem ser prevenidos. A Orla de Belém é de propriedade da Secretaria de Patrimônio da União e deve estar sob os cuidados da administração municipal. Embora a área fundiariamente esteja atrelada à União, seja do domínio federal, isso não exclui também o fato de que o município deve levá-la em consideração ao planejar e ao executar suas políticas públicas. Isso faz com que isso seja um tema complexo para ser tratado, para ser lidado justamente por envolver a atuação de mais de um ente federativo. Nós optamos por promover esse seminário para que os diversos especialistas pudessem dar sua visão sobre o tema, para que o município pudesse explicar de que forma tem planejado a sua atuação nessa questão, para que a União também possa falar sobre o seu ponto de vista. E dessa forma a gente tem um embasamento técnico para tirar encaminhamentos concretos que vão orientar a nossa atuação daqui para frente. Alguns aspectos na proteção dos recursos da orla devem ser analisados, como a vegetação, o esgotamento sanitário e a ocupação social desses espaços. Diversas entidades, organizações populares e a comunidade científica participarão das discussões. Foram convidados professores de diversas especialidades para que possa ser levado em consideração aspectos relativos à ocupação do solo em si, de vegetação, questão da área de preservação permanente, questão da ventilação da cidade, os impactos que essa ocupação tem sobre o nosso trânsito, sobre o nosso sistema de saneamento básico. Ou seja, é realmente tentar dar um olhar multidisciplinar, um olhar amplo, holístico, sobre esse problema que é tão relevante. A orla da região das ilhas também estará na pauta do evento. Belém também é composta por várias ilhas e cada ilha dessa tem a sua região de orla. Então, quando a gente fala de orla de Belém, a gente inclui também a orla insular. E a ideia do seminário é promover essa discussão mais ampla. É claro que aí os desafios vão ser diferentes. Aqui na orla continental, por exemplo, a gente tem a questão das edificações. Na orla insular, isso é um problema que não se põe no momento atual, mas a gente pode debater, por exemplo, a questão de como conservar a vegetação, as matas ciliares, de como promover uma atividade econômica voltada, por exemplo, ao turismo, que tipo de atividades são compatíveis com ela. O evento acontecerá no dia 20 de agosto no auditório do Ministério Público do Estado do Pará. Acontece hoje em Marituba, na região metropolitana de Belém, a segunda audiência para tratar do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O encontro é promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A comunidade local voltará a discutir sobre os problemas e as alternativas para o destino do lixo no município. Também serão apresentados os princípios e a metodologia para a elaboração do plano que deve atender à exigência do fechamento dos lixões. Com a nova lei, Marituba e os demais municípios brasileiros precisam apresentar um plano de destinação do lixo. E você acompanha ainda nesta edição. Água, sorvete e frutas ajudam a aliviar o calor. E Metro Pará apresenta projeto do selo amazônico. E voltaremos a falar sobre o seguro DPVAT. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do trânsito na capital paraense. A interdição da Avenida Perimetral em Belém mudou o trajeto de linhas de ônibus e provocou mudanças no trânsito. Um novo trecho da Avenida Perimetral está interditado para obras de duplicação da via. Os dois sentidos entre a estrada da Seasa e a Avenida João Paulo II serão totalmente fechados. Com a interdição, quem trafegar pela Avenida Perimetral sentido FPA Almirante Barroso deverá fazer o desvio pela travessa Enéas Pinheiro e depois pegar a Avenida João Paulo II normalmente. Com a alteração, cinco linhas de ônibus com origem no terminal da UFPA terão o itinerário alterado. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a previsão é de que a interdição no trecho dure até 40 dias. E agora nós vamos falar de eleições. A Justiça Eleitoral divulgou os dados atualizados do eleitorado no país. No estado do Pará, por exemplo, são 5.188.450 eleitores. Esse número corresponde a 3,63% do eleitorado do país. Em relação às eleições de 2010, o eleitorado paraense aumentou cerca de 420 mil eleitores. O eleitorado paraense continua constituído por maioria de mulheres. A diferença do número de mulheres eleitoras em relação aos homens é de pouco mais de 24 mil. As estatísticas podem ser acessadas no site do Tribunal Superior Eleitoral. E agora nós vamos falar do calor. As altas temperaturas em Altamira, no oeste do Pará, têm feito as pessoas procurarem lugares que amenizem a temperatura. Neste período, abusar de água e frutas geladas é recomendado. E muita gente tem feito isso, principalmente as crianças. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Sol quente e forte. Neste verão, sair de casa de dia exige disposição por causa do calor. E em Altamira, a temperatura nesses últimos dias tem registrado uma média de 30 graus. Quando não é possível evitar o sol, o jeito é se proteger usando a sombrinha para não sofrer com o calor. Ou procurar uma sombra. Eu estava aqui na sombra, embaixo desse pé de pau e na frente. Chegou um sombra lá e o medo aí vindo embora. Mas fugindo do sol? Hã? Fugindo do sol. Fugindo do sol, é. E entre um a fazer e outro, quando é possível, muita gente dá uma paradinha para se refrescar. Seu Danivan resolveu unir o útil ao agradável, vendendo melancias e coco gelado. E oferecendo até as mesas e cadeiras para que os clientes também possam descansar na sombra enquanto se refrescam. O pessoal gosta bastante, né? Com calor, a melancia e o coco. É bom, né? Porque calor é ruim mesmo, né? Tem que tomar uma coisa fria, né? Está muito quente, ó. Você aproveita para comer uma melancia, tomar uma água de coco, sorvete? Quase todo dia. Todo dia aqui é de três a quatro águas de coco aqui no meu vizinho aqui. Para refrescar. Para refrescar. Quando não é coco, é melancia. Tem esse calor nesse verão, né, que chegou. A gente não consegue ficar nem dentro de casa. De tanto calor. O sorvete também é outra opção muito pedida para fugir do calor, principalmente aos fins de tarde. E para atrair os amantes dessa guloseima, os sabores e acompanhamentos são variados. E sair para a sorveteria é, sem dúvida, um programa de família. Nesses ambientes, a criançada é o maior público, que também fica inquieto com o calor. Ainda mais neste mês, que é de férias. É, sempre trago as minhas filhas, elas gostam de tomar o sorvete. E aqui, estamos aí para elas degustando. Eu não. Fico só observando elas tomando. Nesses dias de muito calor, a recomendação é exagerar mesmo na água. O corpo necessita de água para se hidratar. E ela, além de refrescante, ajuda a manter a saúde do corpo. Portanto, beber água pelo menos 2 litros por dia é ideal e o recomendado pelos médicos nutricionistas. Em primeiro lugar vem a água, né. Ela é uma fonte de zero calorias, de fácil acesso. Temos também as frutas, melancia, abacaxi, laranja, kiwi, manga. Tem uma variedade imensa aí. Mas devemos tomar um cuidado também, porque a fruta também contém açúcar. A água de coco também é uma fonte maravilhosa de hidratação. Ela é um isotônico natural. Em Abaitetuba, no Pará, o tempo será de sol entre nuvens e possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo também será de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 36 graus. Em Santarém, também no Pará, o tempo será nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. De 21 a 27 de julho, aconteceu em Angola o 11º Encontro dos Bispos Lusófonos. Representando o Brasil, participaram o presidente da CNBB, Cardeal Raimundo Damasceno, e Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da Conferência dos Bispos do Brasil. O encontro teve como objetivo fortalecer a comunhão eclesial e promover a cooperação entre as comunidades católicas que falam a mesma língua. O próximo Encontro dos Bispos dos Países Lusófonos será realizado em 23 a 28 de julho de 2016, em Aparecida, São Paulo. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre o seguro DPVAT. Não é isso, Patrícia? Voltamos, então, ao nosso assunto. Hoje é o seguro DPVAT. No primeiro bloco, nós explicamos um pouco como funciona o pagamento desse seguro. Agora, Dr. Paulo, existe um tempo, desde o momento em que aconteceu o acidente, até um período limite para pedir o seguro, para solicitar? Existe. Há uma máxima jurídica que a lei não protege a quem dorme. Eu falava no primeiro bloco que o momento do acidente, ele é o que gera a obrigação do seguro. Então, ele é o marco. A partir daí, o beneficiário do seguro tem três anos para solicitar esse seguro. Se não solicitar em três anos, ele perde o direito. Ele decai do direito de solicitar o prêmio. É muito importante também ressaltar que ele deve solicitar, como eu falei ainda há pouco, ou na seguradora ou no correio. Nunca em juízo. Nunca não. Há uma possibilidade do beneficiário recorrer a juízo, se ele solicitar para a seguradora e a seguradora negar por algum detalhe. Por exemplo, se ele não provou que ele tinha vínculo com a pessoa que morreu, aí ele tem que, em juízo, comprovar esse vínculo e o juízo manda pagar. Então, o certo é pedir primeiro para a seguradora, só recorrer a juízo se a seguradora negar. Qualquer seguradora deve atuar nesse sentido? Qualquer seguradora recebe isso e manda para a central de seguros, para a Federação Nacional dos Seguros. No site, se você entrar no Google e digitar lá DPVAT, seguro DPVAT, você vai ter, vai para o site do seguro DPVAT, onde vai ter tudo explicadinho, inclusive os endereços dos postos onde recebe essa solicitação na sua cidade, seja na capital, seja no interior, no país todo. Isto é muito bem explicado. Agora, doutor Paulo, existem algumas pessoas que se fazem de intermediários nesse processo de solicitar o seguro. É preciso tomar cuidado com isso? Existe, é preciso tomar cuidado. É lógico que certamente algumas pessoas pretendem ajudar, isso é normal. Agora, veja, é tão simples a solicitação do seguro para qualquer pessoa que não há necessidade de intermediários. O beneficiário pode se dirigir sozinho, juntar os documentos e se dirigir sozinho à seguradora. Se ele não tem computador em casa, que o computador já está tão hoje disseminado, divulgado e popularizado, não há problema, ele pode se dirigir a uma agência de uma seguradora qualquer, que ele vai receber a orientação de todos os documentos, dependendo de cada caso, se foi morte, se foi invalidez, se só foi uma lesão temporária. Ele vai receber toda a orientação dos documentos que devem ser juntados para a solicitação. Isto é absolutamente simples, não precisa de ninguém. Como eu digo, e falei ainda há pouco, Se vier alguém para tentar ajudar, vai estar, lógico, intencionando se remunerar de parte desse dinheiro do prêmio. Então, na verdade, quem tem direito vai receber menos e isso não é legal. As pessoas, numa hora dessa, de extrema necessidade, de uma desgraça pessoal, de um trauma íntimo, não devem, evidentemente, ver a sua situação mais agravada do que, na verdade, já agravosa. Agora, é importante dizer também, de onde vem esse recurso para o pagamento desse seguro? Este recurso para o seguro DPVAT é um seguro. Então, a contribuição para esse seguro, o dinheiro que se paga para esse seguro, é quando você vai selar o carro. Todo mundo que tem veículo automotor, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, todos que têm veículos automotores, necessitam pagar o licenciamento anual do veículo. No licenciamento anual do veículo, vem lá o imposto, que é o imposto de circulação, o IPVA, imposto de propriedade de veículos automotores, vem o licenciamento e vem o seguro. Então, dependendo, vai pagar mais quem tiver o veículo mais caro, vai pagar menos quem tiver o veículo mais barato. Porém, em situação de acidente, o prêmio vai ser o mesmo. Tanto se eu for atropelado por um carro bem velhinho e bem baratinho, como se eu for atropelado por um carro caríssimo, de último tipo, o prêmio de seguro DPVAT é absolutamente o mesmo. Então, lembrando que qualquer pessoa, ciclista, pedestre, que sofre um acidente de trânsito, tem direito a isso? Tem direito que estava dentro ou que estava fora do veículo, desde que tenha tido dano pessoal. Dano patrimonial, não, mas dano pessoal, o seguro arca. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, doutor Paulo. Todas as quartas-feiras, o doutor Paulo Barradas está aqui conosco para falar de um tema sobre os seus direitos. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. A Escola Superior da Magistratura do Pará está com as inscrições abertas até o dia 13 de agosto para o Encontro Primeira Dimensão Direitos Civis e Políticos, que acontecerá no dia 14 de agosto no auditório do Fórum Cível da Capital, em Belém. O evento faz parte da programação das Jornadas Estaduais de Direitos Humanos, promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Pará. Até o final do ano, acontecerão mais duas jornadas. Cada uma delas abordará uma dimensão dos direitos humanos. Após as jornadas, as discussões serão levadas ao Congresso Estadual de Direitos Humanos, que acontecerá no final do ano. Faltando apenas poucos dias para o início das aulas, a venda de materiais escolares deve aumentar nesta semana. O início do segundo semestre estudantil começa a trazer movimento às papelarias e livrarias da cidade. A expectativa é de que a venda de material escolar para a volta às aulas aumente ainda esta semana e continue crescendo até sábado, quando a maior parte das lojas deve ser tomada por pais em busca dos produtos. Cadernos, lápis e borrachas são os artigos mais procurados nesta época, que contam com reajuste de 5% devido à grande procura. Diferente do mês de janeiro, a maioria das pessoas procura materiais de reposição, já que a maior parte dos produtos foi adquirida no início do ano letivo. Esse período deve trazer um acréscimo de pelo menos 10% nas vendas. E agora nós vamos falar de música. O Grupo Trio da Música Brasileira se apresenta amanhã, a partir das 19h, na Sala Hétor e Bócio, no Instituto Carlos Gomes, em Belém. A entrada é franca. O objetivo do espetáculo é difundir a criação musical que utiliza a língua portuguesa em suas mais diversas formas, gêneros e ritmos. O trio é formado pela pianista Terão Shelby, pela soprano paraense Johnny Colares e pelo trompetista Antônio Augusto, integrante da Orquestra Sinfônica Brasileira. Serão executadas obras originais com arranjos e adaptações composto para o grupo pelo maestro e compositor Daniel Avens. Na semana passada, o Inmetro apresentou o projeto do Selo Amazônico, um certificado de origem dos produtos naturais do Estado do Pará que podem ser comercializados mundialmente. O Selo Amazônico é uma proposta de certificação de empresas e pequenos produtores do Estado do Pará. A ideia é garantir um certificado de origem do produto, além da possibilidade de desenvolver o Estado econômica e socialmente. Ele é um processo de certificação voluntária de empresas e produtores locais que visa garantir a qualidade, procedimentos de segurança de produção desses produtos e que obedeçam alguns aspectos regionais, que é o desenvolvimento econômico local, a procedência da matéria-prima sendo uma matéria-prima característica da região amazônica e que deixe um desenvolvimento social e que respeite também o meio ambiente local. O Selo Amazônico tem como princípios o monitoramento de requisitos de legalidade, segurança, qualidade, impacto social e ambiental, desenvolvimento econômico e procedência de matéria-prima de produtos na qual tenha parte ou todo o processo produtivo instalado aqui na região. O selo vai garantir desde o processo de produção a origem das matérias-primas. Então ele vai ser utilizado com os produtos que obedecerem essa certificação. A certificação vai ser composta por aspectos de qualidade e segurança, que muitos deles já vão ser encontrados em regras da vigilância sanitária, da visa, do próprio meio ambiente, mas a gente vai garantir que os produtos tenham esse rótulo, esse selo, essa certificação da origem, não só da origem das matérias-primas, mas também da produção feita aqui, deixando o desenvolvimento local na região. O selo deverá ser um instrumento oficial de reconhecimento da qualidade do produto oferecido por meio da certificação voluntária. Então as empresas que tiverem interesse, que quiserem conhecer um pouco mais do selo amazônico, procurem o Inmetro, o Inmetro Pará, e que em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio e com o Governo do Estado, a gente vai avaliar e vai trabalhar para que essas empresas possam se adequar aos procedimentos do selo amazônico. O selo amazônico ainda é um projeto aqui no Estado do Pará e deve começar pelos biocosméticos. As empresas têm até o mês de agosto para apresentar os produtos ao Inmetro e então passarão por um rigoroso processo de qualidade para conseguir o selo. Mas esse benefício não deve se restringir aos biocosméticos, ele deve se estender a outros produtos da região. O selo oferecerá segurança para as empresas que produzem aqui no Estado do Pará. Garantir, comprovar para aqueles produtores, para aqueles consumidores de produtos, de insumos da nossa região, ela vai comprovar que aqueles produtos são típicos da nossa região amazônica. Eles vão trazer não só o processo de qualidade feito na região, a procedência da matéria-prima é uma condição para que se tenha o selo e também a garantia de que aquilo ali está deixando o desenvolvimento para a nossa região. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus